Uau! Gente, eu estou vendo várias coisas aqui. Olha! 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 Oi, galera! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paive. Pra você que já me conhece... Oi! E sejam bem-vindos ao meu canal! O que é que é boboço? Vamos lá, gente! No vídeo dessa semana, a gente vai jogar jogos aqui no meu óculos VR. Cara, vocês pedem pra eu trazer um vídeo com esse óculos até hoje, né? Eu nem sabia que o primeiro vídeo que eu fiz tinha bombado tanto. Recentemente, eu fui entrar naquele vídeo, tem mais de 50 mil visualizações e muitas pessoas comentando, pedindo pra eu trazer de novo. Então, aqui estou eu, gente, para a parte 2, jogando os jogos no óculos VR. E vocês vão acompanhar tudo isso comigo, gente. Bora lá! Trouxe vários jogos interessantes, gente. Eu vou deixar aí na descrição, tá? Caso vocês queiram baixar também e jogar e me falar o que vocês acharam. Vamos lá, gente! Se inscreve aí, faz tudo o que tem que fazer. Que aqui o negócio... Hoje eu estou acelerado. Hoje vai ser papum, papapá, papum! Bom, gente, o primeiro jogo que a gente vai jogar se chama Captain Felcraft. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. É um jogo que, basicamente, parece que você está caindo no buraco e você tem que sobreviver. Não sei como funciona. Vamos descobrir agora, né? Vamos lá! Deixa eu já colocar o celular aqui. Cuidado pra não quebrar. Tá colocado certinho. Vou colocar meus fones de ouvido ou da Apple, que eu também não sou fraco, gente, tá? Foi o olho da cara, então tem que se exibir mesmo. Vou botar o volume no máximo aqui. Uou! Nossa! Eu não estou ouvindo absolutamente nada! Meu Deus! Gente, se eu estiver gritando é porque o som está muito alto. Vamos lá. Tá. Tá, eu estou caindo, gente. Eu estou caindo. Ó, eu estou... Ai, 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 ai! Vai batendo na minha cara tudo aqui. Tá, tá, vai. Desce, desce, desce. Uá! Estou voando. Desce. Vai devagar. Vi... Não! Vi... Vi... Esse jogo é roubado? Ó, caindo, caindo, devagar, para o lado. Ele não vai para o lado! Ai, eu já estou ficando irritado. Para cima, para o lado! Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Desce. Peguei um negócio, desce, sobe, desce. Ai, meu Deus do céu, estou indo muito longe. Meu Deus do céu, estou caindo muito longe, estou indo para muito longe, não estou mais aguentando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Desce. Ai, meu Deus, eu estou voando muito, cara. Nossa, eu estou até ficando... Eita, eita, eita. Desce, sobe, desce. Eita, estou voando muito rápido. Nossa, dá até um negócio... Ah, bati! Já começamos bem já, né, gente, os jogos aqui. Já comecei ficando até meio zonzo. Não sei nem o que eu estou enxergando. O próximo jogo que a gente tem aqui, gente, se chama Final Kick VR. É um jogo de futebol, pelo que está parecendo, não sei. É tipo um jogo que parece que você tem que fazer uns gols, jogar como se fosse um jogador de futebol. Não sei, vamos ver. Vamos lá. Ah, eu sou goleiro, eu sou goleiro. Tá, vai. Ai, ai! Defendi? Ai! Não foi. Uau! Uau! Oxe, a bola está atravessando minha mão. Vai! Defendi. Vamos para o próximo, que a gente ganha mais, né, não? Vamos lá, gente. Vamos jogar o próximo jogo aqui, que se chama Rising Evil, tá? Pelo que eu estou vendo, é de terror e, mano, eu já estou até vendo. É esse som alto que me pega, sabe? Eu já estou ouvindo uma musiquinha de terror alta, mas vamos lá. Aparentemente, eu tenho que andar para baixo, olhar para baixo para me mover, tá? É isso mesmo. Aí, ali está escrito, escape dessa porta aqui, tá? E aqui do lado está escrito, acorde, onde eu estou. Ai, vai, vai, vai. Tá, eu tenho que sair daqui. Ai, meu Deus, eu estou vendo a hora de eu tomar um susto nesse negócio. Mas vamos lá. Desce, desce, desce. Ai, meu Deus, gente, eu estou todo arrepiado. Olha, olha, sério. Nossa, dá até um escalafrio. Eu morro de medo dessas coisas. Vamos lá, vamos andando, andando, andando. O que que tem isso aqui, gente? A porta está fechada. Ai, eu estou ouvindo umas vozes. Que ódio. Vai, meu filho, eu quero sair. É aquele X? O que que eu tenho que fazer? Bora, bora para cá. Bora. Ai. Bora, meu filho, abre essa porta. Abre essa porta. Abre essa porta. Não abre, então vamos para o outro lado. Ai, ele está escuro, mas vamos lá. O que que tem aqui, gente? Não dá para eu vir para cá. Não dá para eu abrir essa porta, não? Tá, vamos para cá, então. Vira para lá. Salto. Ai, que susto da desgrama, mano. Ai, que susto, mano. É sério, é sério. Real, de verdade, mano. Para, eu não vou jogar mais. Vamos lá, gente. Espera aí. Deixa eu virar para cá, para a porta. Mano, eu vou jogar dessas coisas, gente. Eu não gosto disso. É sério, eu fico muito assustado. Eu vou correr para essa porta. Corre, 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 corre. Corre. Tem um suco aqui. Um suco de limão. Ai, mano, essa música está me matando. Eu vou jogar aqui. Ai, gente, essa porta está muito escura, cara. Nossa, que susto. Puta aí, puta aí. Isso, doido. Isabela, eu vou te matar, mano. Eu não quero mais de terror. Sério, não quero mais saber. Eu fiquei assustado de verdade, mano. Tá doido. Isabela, parece que é doida. Ela vai ver, eu vou me vingar dela. Para finalizar, gente, a gente vai jogar um jogo aqui super tranquilo agora na paz e amor. Chama Minja Kid, que é um jogo tipo Subway Surf, que você precisa correr, pular e fazer tudo, etc. Então vamos lá, gente. Bora lá, gente. Play. Bora correr, bora. Vai para o lado. Pula. Pula. Tá, e assim agacha. Entendi. Então vamos. Bora, bora. Corre, corre, corre. Tá facinho esse jogo até. Bora, para cá. Pega o dinheiro. Volta, volta, volta. Tá, bora. Correndo, correndo. Bora. Pula. Corre, corre, corre. Para o lado. Isso. Agora para o outro. Isso. Com calma. Para cá. Tá, bora. Correndo, correndo. Para o ninja. Bora. Tem obstáculo. Pula. Aê. Ah, gente, eu amei esse. Por que todos não são assim? Por que tem que ficar colocando terror na cara da gente para a gente se assustar? Ah, gente, eu amei esses jogos que a gente fez aqui. Eu estou até sem voz. Acho que eu gritei demais. Ah, que me assustei de verdade. Sentindo que eu estou com a voz mais fraca? Alô. 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 Nossa, eu fiquei até meio rouco, gente. Mas enfim, gente. Eu sei que não deu para eu mostrar muito sobre os jogos aqui, porque eu fiz uma coisa mais rápida, né? Eu queria mostrar vários jogos para vocês e acabou que eu não achei que eu ia ficar sem voz no meio do vídeo. Então, gente, eu tentei gravar o máximo que deu, tá? De jogos VR. Se vocês tiverem sugestões de jogos, me conta aqui nos comentários que eu trago para a gente jogar. Mas terror não, gente. Eu só faço de terror se vocês pedirem muito, tá? Se tiver muitos pedidos, aí eu faço. Mas se não, não vou fazer, gente. Porque eu morro de medo de ver... Vocês ouviram? Gente, eu tenho medo de verdade. Essa é... Isabela. Alô. Enfim... Eu morro de medo, gente, tá bom? Então só se vocês quiserem muito, eu trago aqui. E foi isso, gente, o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de já deixar um like no vídeo aqui para me ajudar, tá bom? Me seguir nas minhas redes sociais. Se inscrever aqui no canal que vai me ajudar bastante. Ouvir o meu podcast que está disponível em todas as plataformas de streamings de músicas digitais. Caramba, minha voz está... Então é isso, gente. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A gente se vê semana que vem, gente. Tchau! Tchau! Tchau!